Dedeita Super Saiyajin 4 Zenkai! Ela tem velocidade x2 em puxar a carta, é uma habilidade que ela possui quando você esquiva, mas dura só 5 segundos também, um pouquinho. O dano dela tá bom, não tá? Esse time GT aqui tem... tem muito bônus de zeability. Vou restaurar o quê? Vou restaurar de novo. Vamos mudar pro Yantia. Ai, cai toda situação complicada. Ih, as pedrinhas não foram paradas pelo Special Skill do 17, vocês viram? Boa, Yantia! Calterou o 17. Ué. Não dá pra ter esquivado, cara. Eu... Delay, né, senhoras e senhores? Delay! Vai, Goku! Ataca a Lante! Precisa fazer Ultimate? É a Lante da saga Dragon Ball, cara. Você não se lembra dela? Ela ajudava o Mestre Kame. Cara, o Goku foi super agressivo com a Lante. Isso não se faz, Goku. Soltar um Kamehameha na Lante. Caramba! Como você é agressivo Deixar pra transformar depois A próxima carta eu compro o Rising Não precisa transformar agora, não Ah, deu tempo de ele me parar E agora dá tempo de novo? Que isso, cara, vamos usar aqui Ah, Tim Recuperei a esquiva, hein Boa Aê, agora sim Graças a especial skill da Lunt Nos salvou Vocês entenderam o que aconteceu? Ela espirra, aí você automaticamente troca pro personagem O personagem volta com a esquiva recuperada Aí ele restaura ainda o Ki e aumenta o dano É bem legal Com Yante, vai Vou fazer a ult Eu acho que dá tempo, hein Deixa eu ver Deu tempo Medita que saiu da parte Boa, Yante Beleza Vou usar a main dela Ela vai aumentar o dano E eu destruí as Dragon Balls dele Se ele ia fazer o Rising Não vai mais Eu é quem vou Nossa, só Blast Mas tá bom, né? Tá ótimo Só falta o Goku Super Saiyajin 4 A gente tem que tomar cuidado aqui Destruímos as esferas do dragão Mas ele ainda pode fazer o Rising Vou tirar ela Olha os dois pulando aqui Aí, garoto Tá bom, hein Que situação para nós Tá Vou poder escender o combo um pouquinho E usar o especial Não derruba não Mas tá bom Falta um pouquinho Ó, eu tenho aqui Outra especial skill Posso usar com ela Qualquer coisa Vamos usar Vou espirrar E vem o Ia Demon King Piccolo, né? No caso Tá bom Olha aí A especial skill dela Nos ajudando nessa partida Da hora, né? Eu gostei demais Lante você vai enfrentar os deuses Vegeta God Goku Super Saiyajin Blue Zamasu Corrompido Lante Eu comecei com o Demon King Deve ter começado com ela Não tem problema A gente muda para ela agora Ficando baixo No Blue Tem velocidade Verso 2 Vou comprar as cartas Senhoras e senhores Vou espirrar Atim Volta o Demon King King Piccolo Vou usar especial skill Temos as esferas do dragão Nas mãos E de God Para God God Andia Vai para cima Do Vegeta God Senhoras e senhores Será que ele vai ter força Para derrubar? Eu acho que tem E nós acertamos Vedita God Sai na partida Graças ao God Yantia E a gente só pode estender o combo Com especial skill Da Lante Não saiu Senhoras e senhores Vedita está na partida ainda Boa Eu sei que é com a Lante Mas o dano do Yantia Está tão legal Cara Eu vou continuar aqui É o Yantia Quem está atacando Olha o dano Que ele tirou Do Vegeta No Ryzen Dos Amazon Em ataque normal E agora o Blue Na ultimate Muito legal E é ele quem protege A Lante Não é? Alguém sai da partida Caramba God Yantia É quem está solando Essa partida Cara É com a Lante Senhoras e senhores Eu sei Os soquinhos O God Yantia Derrubou dois Senhoras e senhores Eu vou usar a main dela Para destruir a Dragon Ball Vai, vai para trás Isso garota Caramba Que partida E é uma God Que boa Cara Muito boa Que partida Eu gostei Espero que vocês também tenham gostado Agora a Lante Vai enfrentar ela A mais forte do jogo E ela tem dois ótimos suportes Zenkais Majin Bugud Full Zenkai E Android 16 Vamos ter que contar muito Com a força do Demon King Piccolo Nessa partida A gente não pode perdê-lo Eu já vou ir para cima Ah, ele veio também para cima direto Ele deve estar super confiante Nessa equipe Vamos restaurar o Ki Olha ela aí na partida Fui primeiro Tive sorte Velocidade vezes 2 Para comprar as cartas Senhoras e senhores Velocidade vezes 2 Tá, não dá para continuar aqui Então Nós vamos estender o combo ao máximo Com o Demon King Difíclo mesmo E claro Farmar o Rising Earth Boa Boa 16 E a gente já pode parar o ataque Boa, Boo Muito forte Dando o Strike Do Boo Beleza Perdeu o Rising Cadê uma Esfera do Dragão Que foi destruída, né Boa Vai, vai, vai Launch Ajuda Vamos lá Especial Moon O 16 não é afetado Por Fenty Especial Skill Sai daí Já vou usar Strike direto Boa Confundi ele Ah, não acredito Beleza Eu acho que dá tempo de esquivar Ele errou, hein Ele errou muito Caramba Cara Não vou mudar para Launch Agora Vou fazer assim Recuperar a esquiva Foi direto O Boo Perdeu o Cover Change Então o dano vai ser melhor agora Beleza Ih, rapaz Restaurou o Life do time Tudo Ainda fez o Rising Do S Defendemos Caramba Defendemos Foi péssimo Vou ter que deixar Beleza Vamos ver se ela me ataca de novo Eu apertei para fazer o Rising Mas não deu tempo Está resistindo Ok Bom, já vou fazer isso aqui Estamos forte Estamos muito forte Forte até demais Eu diria É com você Piccolo Agora chegou a hora De você transformar Tô adiante Pode ir para cima Pode ir para cima Caramba Até que o nosso time está resistindo Boa, Pico Cara, os segundos estão acabando Ali Vocês perceberam Ah, não acredito Não deu para ela Dava tempo de esquivar Eu vacilei Vocês perceberam que eu vacilei muito Dessa partida, né E querendo ou não Ele também Tá, eu vou parar Ele vai recuperar o Life Melhor parar Boa Não vou fazer o Rising Vamos recuperar a esquiva Com Com essa troca aqui Boa Oi, 18 Se eu acertar esse especial move nela Dá bom Ela só tem Strike Beleza Já vou usar a especial skill Nós vamos restaurar o Life E recuperar A esquiva Boa Beleza Aê, garota Só Strike A partida tá acabando, cara Ele acertou Ele não restaura o Life 15 counts No soquinho Cara Enfrentamos a 18 Com o Buu E o 16 Zenkai de igual pra igual Com a nossa lante Com 3 estrelas E vocês viram Tanto de oportunidade Que eu tive Para esquivar Nessa partida Que eu não esquivei Demais Eu espero que vocês tenham gostado E aí E aí Obrigado.